E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Poliana Araújo, eu moro aqui na cidade de Marabá, no Pará. Quem quiser se inscrever no canal, vou agradecer bastante, curtir, compartilhar e deixar o joinha aí pra gente. Muito obrigada pelos 25k, sou muito grata a Deus e a vocês, muito obrigada mesmo. E obrigada aí pra todo mundo que me acompanha desde o início e vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos no meu canal. Gente, meu Instagram é Poliana Araújo Sarabá e o TikTok é Poliana Araújo Sarabá também. Voltando aos vídeos aí, né, nativa, passei uns dias aqui em casa, meia tristonha, não quis gravar, pois eu já falei pra vocês que eu não gravo quando eu estou assim. E também passei um dia, esse final de semana, curtindo também meus sobrinhos. Eu fiz hoje arroz com azeite de coco, macarrão com carne moída, a carne moída que sobrou do almoço de ontem. Então eu fui e fiz o macarrão com ela, tem batata, frango frito ao molho barbecue, salada de tomate e cebola. Já botei limão na comida, não vou comer pimenta porque esse giro tem um sentido vazia, muito grande. Então vou comer só o limão hoje, não vou comer farinha também. Bom apetite aí pra vocês, embora eu comia que eu realmente estou com fome. Hum! Não me arrumei pra gravar hoje, não terminei de fazer a comida, botei no prato e vim gravar aqui. Tá muito bom! O Dário tá aqui comigo, já almoçou, acabou de almoçar. Eu levei meus dois sobrinhos ontem pra casa dele. E essa semana eu vou ficar com meu pai, que meu pai tá indo embora no domingo. Então eu vou aproveitar pra ficar com ele todos esses dias. que ele tá vendendo, vendeu as coisas dele aqui já, as coisinhas que ele tinha. E tá indo embora, mora em Pacajá, com meu outro irmão. Tá muito bom, gente, ó. Vou animar mesmo. Topzera. Tudo certo, nada errado. Nada errado. Tipo. 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 Muito bom. Tô preocupada com a Luna. Será uma ferida do nariz dela. Eu acho que vou ter que levar ela no veterinário pra dizer o que que é. Eu tô com medo de celeste marinhosa. Hum, pavor virosa. Eu acho que foi a pretinha, a filha dela, que mordeu, mas eu não tenho certeza. Mas a ferida tá só crescendo. Hum, pavor virosa. E ela não tá querendo comer muito. Nem se eu misturar a ração com carne, ela não quer comer. Não tem nada. E eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. E eu vou comer. E eu vou comer. A comida tá muito boa. Gente, eu gostaria de pedir um favor. Eu vou trocar de número do telefone. Mas quem tem meu número, quem tá pegando meu número aí nos vídeos, em live que eu deixei, né? Quando for mandar mensagem pra mim no WhatsApp, pelo amor de Deus, mande mensagem, se identifique. Diga de onde é que você é, diz se pegou meu número na live ou não. Porque tem gente que manda mensagem e eu não sei nem quem é. Não se apresenta, não fala o nome, não fala de onde é que tá falando. Aí fica chato, entendeu? Pelo menos podia se identificar. Olha, eu sou fulano. Eu sou fulano, sou fulano daqui, dali, eu moro em tal lugar. Porque eu já sabe que sou eu, mas eu não sei quem é que tá mandando mensagem. Eu sou fulano. Eu sou fulano. Ah. E aí. E aí. E aí. E aí. Isso é bom dar doceiro. Rolou pra cima da mesma hora de comer do mesmo jeito Muito bom E agora o meu irmão trouxe pra mim Agora estou com certeza que vocês escutaram a minha mastigação E agora o meu irmão trouxe pra mim Hummm Pode parecer que tem pouca, mas eu encarquei a comida Agora são um pouco da tarde de terça-feira e eu estava com muita fome Hummm Bom animado Hummm Vou navegar e deitar no meu espelho Hummm 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 Boa Toquezeira Hummm 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 Tá, tá vivo o doido. É isso aí, muito obrigado por ter me assistido até aqui.